Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o Campeonato Carioca o jogo Fluminense e Portuguesa do Rio de Janeiro o jogo será no domingo às 16 horas, neste domingo dia 21 às 16 horas pelo Campeonato Carioca deixem nos comentários pessoal, para quem vocês estão torcendo qual vai ser o resultado dessa partida Fluminense e Portuguesa do Rio de Janeiro vamos começar aqui no Baralho Cigano para o time do Fluminense vamos ver aqui as energias para o Fluminense recebendo a Portuguesa do Rio de Janeiro em casa pelo Campeonato Carioca 2024 o Fluminense vai vencer a Portuguesa do Rio de Janeiro domingo 21 de janeiro às 16 horas o Fluminense vai vencer a Portuguesa as energias para o time do Fluminense o Fluminense vai vencer a Portuguesa do Rio de Janeiro vamos lá, aqui a carta do cão a carta da mulher a carta dos lírios a carta do jardim olha, a carta da foice a carta do urso a carta do rato a carta do caixão e a carta da árvore da vida olha só pessoal, na última linha a carta do rato trazer desgaste algumas finalizações aí necessárias para o time do Fluminense renovação com a carta do caixão mas tem a carta da árvore da vida que traz renovações positivas talvez cortando, finalizando alguns desgastes aí que pode atrapalhar o time do Fluminense começando muito bem acreditando com a carta do cão a carta da mulher a intuição muito forte a carta dos lírios no amadurecimento, nas jogadas cortes necessários mais uma vez vejo muito essa questão de cortes aqui necessários para o time do Fluminense a carta do jardim ao lado é uma carta muito positiva trazendo um certo controle mas tem um desgaste aí sim que pode ser desgaste físico para o time do Fluminense vamos ver aqui no tarot se traz alguma questão de que possa prejudicar o Fluminense aqui, vamos ver no tarot se o desgaste que pode ser físico com a carta do rato e também um novo ciclo vamos ver aqui no tarot três cartas no tarot para o time do Fluminense jogando contra a portuguesa do Rio de Janeiro vamos lá aqui, três cartas no tarot a carta da roda da fortuna a carta da força e a carta da lua bom pessoal é alto e baixo sim, assim como mostra a carta da roda da fortuna jogando bem em algum momento mas tomando cuidado também ao longo da partida para que não sofra não tenha prejuízo o time do Fluminense a carta da força é uma carta muito positiva lutando, brigando mas tem algumas questões de dúvidas também aqui com a carta da lua no geral jogando bem tomar cuidado porque tem altos e baixos no baralho cigano centraliza com a carta da força e depois temos também a carta do caixão que simboliza aqui uma finalização um novo ciclo uma renovação pode ser positivo porque a carta da árvore da vida finaliza aqui vamos ver para o time da portuguesa do Rio de Janeiro vamos lá então bom pessoal então agora a portuguesa do Rio de Janeiro jogando contra o Fluminense campeonato carioca 2024 o jogo será no domingo dia 21 às 16 horas a portuguesa do Rio de Janeiro vai vencer o Fluminense as energias aqui no baralho cigano para a portuguesa do Rio de Janeiro a portuguesa do Rio de Janeiro vai vencer o Fluminense as energias aqui no baralho cigano para a portuguesa do Rio de Janeiro jogando contra o Fluminense Domingo dia 21 às 16 horas Portuguesa do Rio de Janeiro jogando contra o Fluminense Portuguesa do Rio de Janeiro vai vencer o Fluminense E vamos ver aqui no Varalho Cigano Portuguesa do Rio de Janeiro a carta da Cegonha A carta do Boquete de Flores A carta dos Lírios também aqui A carta do Cão A carta da Torre A carta da Comunicação, da Correspondência A carta dos Trevos A carta das Montanhas E a carta do Cavaleiro Bom pessoal, centralizando com a carta da Torre Trazendo o distanciamento Talvez o resultado não vindo de forma justa Começando bem, renovando, trazendo prosperidade aqui Amadurecimento, acreditando Mas a questão da comunicação pode trazer uma dificuldade Aqui para o time da Portuguesa A carta da Correspondência ao lado da Torre E a carta dos Trevos que aqui traz uma barreira Ao lado das Montanhas traz uma barreira E traz uma dificuldade, um distanciamento do resultado Vamos ver aqui no Tarot para o time da Portuguesa do Rio de Janeiro As energias vai vencer o Fluminense Portuguesa do Rio de Janeiro vai vencer o Fluminense Vamos ver três cartas aqui no Tarot para a Portuguesa do Rio de Janeiro O jogo será no domingo, dia 21 às 16 horas No Tarot para a Portuguesa, a carta da Lua, a carta da Força e a carta da Morte Bom pessoal, a carta da Força é uma carta muito positiva Como eu já venho falando aqui Ela traz essa questão de indo com tudo Começando muito bem Os times começando muito bem nos campeonatos O campeonato carioca, o time da Portuguesa também jogando bem Acreditando, indo com tudo, indo com muita força Mas tem dúvidas, tem situações difíceis com a carta da Lua A carta da Morte pode ser um final de ciclo que pode ser positivo Mas também vejo com essa questão de dificuldade para tomar decisões Pode ser um final de ciclo não tão positivo assim O Cavaleiro traz rapidamente, talvez, o time da Portuguesa já pode levar um gol no início Pode ser muito rápido, talvez essa resposta que não é tão positiva Para o time da Portuguesa enfrentando o Fluminense Então pessoal, respondendo a pergunta Fluminense e Portuguesa, domingo, dia 21, às 16 horas Quem vai vencer? Fluminense, tá bom pessoal? Bom pessoal, então era isso Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem Pessoal, se vocês gostaram, deixem um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau